O camisa 5 do Bahia de Feira, volta novamente, tira a defensiva, explode, volta de ônibus, tocou, curtiu, dona fica com ela, vai bater de fora, bateu, alegria, 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 gol, do jipão, dó da camisa número 10, manda uma safa, safa, sem chances para o Alain. O camisa 5 do Bahia de Feira, volta novamente, tira a defensiva, bateu, gol, do jipão, dó da camisa número 10, O camisa 5 do Bahia de Feira, volta novamente, tira a defensiva, gol, do jipão, dó da camisa número 10, manda uma safa, Luta com a mão no chão, é equipe desse com legal, vim lutar, vim lutar, trodor, bateu, 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 bateu,ova, Abraça do Padilha Abraça do Padilha Essa é daqui A gente dizia Promessa de jogo Eletrizante com muitos gols E o Sergipe Atenção Trinta e sete E o Sergipe Custa no gol de espaço Dónda vira cobrança da falta Juverão dentro da área Levantamento foi feito de cabeça Entrou Gol E o Sergipe E o Sergipe Atenção E depois Vem dois lanchos De pau A bola pra ali de fundo Vem dois lanchos Levantamento Comentário A bola pra esse cara Que jogou da Silva Alcança a bola Vai ficar aqui Na área Vem dois lanchos Vem dois lanchos Vem dois lanchos A bola pra ele de fundo A bola pra ele de fundo Vamos ver Vamos ver É agora, é agora. GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!